Isso! Tem uns filhas da puta ligado ao PT, PCdoB, PSOL e outros partidinhos que fazem coligação contra o Brasil. E alguns bostas da mídia, jornalistas, atores, atrizes, dizendo que o atentado do Bolsonaro é fake. O cara tá sofrendo lá, uma ficatriz daqui até embaixo. E vocês, otários, se aproveitando disso, dizendo que é fake. Eu considero vocês todos um lixo, um excremento, os velhos da sociedade brasileira. Eu tenho imenso desprezo por vocês. Uma profunda vergonha de eu ter trabalhado na TV Globo. Uma televisão que tá contra o Brasil. Que tá a favor dessa sujeira toda. Vocês todos não valem porra nenhuma. Bolsonaro, pra você, meu irmão, muita saúde. Que a sua saúde é que nos interessa. O resto, o resto é o resto, meu irmão. Estamos lhe aguardando. Bolsonaro 2018! Vocês vão ter que aturar! Cachorrada!